Boa tarde a todas e a todos. Eu sou Ana Sandra Fernandes, psicóloga, e atualmente estou na presidência do Conselho Federal de Psicologia. Assim que foi decretada a pandemia da Covid-19 pela Organização Mundial de Saúde, o CFP compreendeu a gravidade da situação e começou a buscar estabelecer um diálogo mais próximo junto às psicólogas e aos psicólogos. Nosso objetivo é entender quais são os desafios e as dúvidas que surgem no dia a dia e, a partir daí, buscar estratégias para construir soluções que sejam possíveis de enfrentamento. Como eu sempre tenho dito a todos que já nos acompanham nas nossas lives, nós, infelizmente, não temos uma resposta pronta para todos os problemas e por isso que é tão importante que essa seja uma construção que a gente faça coletivamente, que a gente faça juntas e juntos. Na live de hoje, vamos falar sobre o crescimento da violência contra as mulheres durante essa pandemia e de que maneira a psicologia pode auxiliar no enfrentamento desse problema. Lembrando que o combate à violência violência de gênero também está entre as diversas lutas da psicologia para garantir os direitos das mulheres. Segundo o relatório da ONU Mulheres, as agressões tendem a crescer nesse momento porque muitas mulheres acabam sendo obrigadas a ficarem isoladas com seus agressores. Isso aumenta os riscos por causa da tensão que vivem em casa. Além disso, essas mulheres podem enfrentar ainda mais obstáculos para fugir das agressões ou para acessar os serviços de proteção. O Ministério da Mulher e da Família e dos Direitos Humanos, em março, já havia registrado um aumento de quase 9% no número de ligações para o canal que recebe denúncias de violência contra a mulher. Segundo dados divulgados pela Agência Brasil, os atendimentos da Polícia Militar a mulheres vítimas de violência aumentaram 44,9% no estado de São Paulo durante a pandemia. A quantidade de feminicídios também aumentou em 46,2%. Porém, apesar da confirmação do aumento exponencial dos crimes contra a mulher, formalizar a denúncia às autoridades policiais é um obstáculo para as mulheres, uma vez que estão em isolamento social, o que implica um aumento do medo e de denúncia devido à proximidade com os agressores. Na área da psicologia, é sempre importante lembrar esse dado, somos majoritariamente mulheres. Ao todo, o Brasil conta hoje com quase 370 mil psicólogas e psicólogos. Desse total, quase 90% são mulheres. Isso faz também com que o CFP reforce ainda mais sua atuação no sentido de orientar a a categoria no enfrentamento da violência contra a mulher. A gente observa com muita preocupação também outras formas de violências que são invisibilizadas, como a violência moral, a econômica, a violência patrimonial. Há um ciclo perverso que incorpora muitas outras violências e que deixam marcas profundas, tanto quanto as agressões físicas, enfim. Tem também a questão das jornadas na vida da mulher, né? Todas nós, mulheres, que trabalhamos, sabemos, né? Tem a dimensão do trabalho, da casa, da família, do cuidado dos filhos, do próprio autocuidado, né? Todas essas tarefas e rotinas também acabam impactando na carreira dessas mulheres, inclusive a nossa de psicólogas. Sair do ciclo de violência é muito importante lembrar, e a gente precisa debater isso também hoje, não é algo simples, porque há muitos medos, dúvidas, decisões a se tomar, há muitas idas e voltas. Não é um processo linear e muitas mulheres necessitam muito de acolhimento e apoio para sair de relacionamentos abusivos. E a psicologia tem uma contribuição para dar, e é importante, porque pode ajudar, inclusive, na compreensão dessa violência, de como ela é percebida e de como ela pode ser superada. Também é importante trazer para o debate a construção histórica e sociológica da violência. O fato de vivermos em uma sociedade patriarcal e machista impulsiona tensões e desigualdades de gêneros que perpetuam a violência no dia a dia. A superação da violência pode estar relacionada à superação de determinações históricas que nos atinge a todos, homens e mulheres. O Conselho Federal de Psicologia compreende que o enfrentamento à violência passa pela construção de ações multissetoriais e estruturantes. Temos que levar em consideração nesse debate, entre tantos outros pontos, questões de gênero, raça, desigualdade social, enfraquecimento de espaços de participação política da sociedade, o desmonte de políticas públicas, os impactos das políticas de austeridade e da emenda constitucional 95. E agora eu quero apresentar para vocês as nossas convidadas de hoje. Primeiro, com muita alegria, apresentar a nossa conselheira, minha colega de plenário, uma pessoa que eu gosto muito, Alessandra Almeida, que a gente docemente conhece por Alê. Ela é formada em psicologia social. Alessandra é especialista em psicologia do trânsito e em saúde coletiva. É também ex-presidente do Conselho Regional da Bahia e integra o grupo de trabalho de gênero e psicologia. Também está conosco aqui, nesse debate de hoje, a Ira Maia Hanay Galerani, que é especialista em psicologia clínica e pós-graduada em impactos da violência na saúde. Ela atua como psicóloga clínica, com foco em violência intrafamiliar e como psicóloga assistente técnica no CRP de Santa Catarina, no CRP 12. Para completar o nosso trio de debatedoras, queria apresentar para vocês a Maísa Guimarães. Ela é psicóloga clínica e servidora pública da Secretaria da Mulher do Distrito Federal. Ela é também pesquisadora de doutorado do grupo Saúde Mental e Gênero. Então, já imediatamente, desejar boas-vindas para todas vocês e agradecer demais pela participação de vocês e pela contribuição. Então, nós vamos começar com a nossa conselheira, com a Alessandra, falando sobre o panorama da violência contra mulheres no Brasil em tempos de Covid-19. E aí eu queria, Alê, pedir na tua fala, se você pudesse apontar para nós quais seriam essas possíveis causas do aumento da violência justamente agora, com o isolamento, se tem a ver com as restrições de deslocamento, ou porque a busca de ajuda fica muito comprometida com a paralisação dos serviços de proteção, ou pode ter alguma relação com a mudança de prioridades no âmbito da proteção social, já que o atendimento a pacientes com sintomas respiratórios e casos suspeitos de Covid-19 acabam, por questões naturais, se tornando imperativas. E também, já abusando um pouquinho de você, Alê, se fosse possível, que você também pudesse falar um pouquinho sobre aspectos como o possível aumento de consumo de álcool e outras drogas durante a pandemia, e também sobre o aumento da tensão provocada pela sobrecarga da mulher nos cuidados, com tudo isso que a gente conhece tão bem, cuidado dos filhos, familiares, isso tudo acrescentando dependência financeira, enfim. Alê, queria que você pudesse, na tua fala, tentar contextualizar um pouquinho para nós, e aí só anunciando para as pessoas que nos acompanham, para quem não conhece, a Alessandra é poetisa nas horas vagas, né, Alê? E aí ela poderia também mostrar para nós que trabalho bonito é esse que você faz na poesia também, mulher. Conta para nós. Obrigada, Ana. Boa tarde, colegas, colegas debatedoras. É um prazer estar com vocês aqui, colegas psicólogas, psicólogos. É uma honra, na verdade, eu estou super emocionada em estar podendo fazer esse debate aqui com vocês, para vocês, junto com vocês, nessa construção tão necessária para a psicologia brasileira, que é não só discutir a violência, né, propriamente dita, mas o que é que tem por trás disso. Nós somos uma profissão majoritariamente de mulheres e poucas vezes nos debruçamos sobre o que é ser mulher nesta sociedade, o que é que isso nos traz de mazelas, né, que vão desde das mais diversas questões, né, inclusive no que diz respeito à nossa própria atuação como uma profissão de cuidado, né, as interferências que ocorrem na nossa profissão, já pensando aí em maio, em razão de sermos uma profissão que historicamente foi tida como uma profissão de, para mulheres, né, a gente pensando que o cuidado na nossa sociedade, ele sempre foi atribuído às mulheres. Então, eu queria iniciar, a gente estava conversando um pouquinho antes, e eu queria trazer para vocês, para introduzir a minha fala também, né, quando a gente vai falar de coisas tristes, é bom também a gente trazer um pouco, principalmente nesse momento, da beleza da vida, mesmo diante dos temporais, né. Então, eu tenho um poeminha que eu queria dedicar a todas nós, nessa categoria de tantas mulheres, e que, possivelmente, né, considerando todos os dados que nacional e internacionalmente nós temos, de que é muito pouco provável que uma mulher, até chegar à sua adultice, não tenha passado por uma situação de violência ou constrangimento. Isso significa dizer que, embora muitas vezes a gente não fale sobre isso, possivelmente já passamos por uma situação de violência bem pertinho da gente, né. Então, a minha poesia é assim, Luto, para mim, é verbo, termo talhado no braço, conjugado em terceira pessoa imperativa, imperiosamente, mulheres me habitam aos montes, diversas matrizes, diversas matizes, em mim também habitam seus gritos, suas mortes, mais que tudo a memória de suas vidas, resiste, proclamando justiça pela minha boca, peitos, pelo sangue espesso que roça minhas pernas, como digitando uma mensagem sagrada. Luto, para mim, é verbo, aparição de uma sancofa, biselado no osso, tótem. É papel averbado por todas elas que cantam e aras suas dores e flores nos jardins dentro de mim. Conto as nossas histórias de luto e de luta. Nesse momento em que a gente está vivendo tantos lutos, eu acho que é importante a gente falar da história das lutas das mulheres nesse país e falar de violência intrafamiliar e falar de violência doméstica necessariamente faz com que a gente dê um passo atrás e que a gente observe com lentes de aumento, né, agora é impossível, né, é impossível negar os fatos. Todo o mundo está precisando olhar como se esse vírus fosse um raio-x do que estava escondido nas entrelinhas ou escondido atrás das cortinas e agora a gente vai precisar dar conta de repensar as nossas formas de humanidade, inclusive pautando muito seriamente as hierarquias de pessoas, né. Essa ideia de que existem pessoas que são mais e melhores que as outras. Aí a gente coloca homens que são hierarquicamente superiores a mulheres, brancos que são hierarquicamente superiores a não brancos, né, e por aí a gente vai. Então, discutir a questão da violência intrafamiliar, ela exige necessariamente que a gente amplie o olhar para a constituição da nossa sociedade e para as violências estruturais que aqui ocorrem. A gente não pode, inclusive, discutir a questão da violência doméstica sem a gente pensar que vivemos num país que tem como estrutura, né, foi estruturado, cuja sociedade ela foi estruturada no racismo, no sexismo, na LGBTfobia, e isso faz com que a ordem, ela precise ser mantida na subjulgação e na submissão daqueles sujeitos, digamos assim, né, quando não assujeitados, que estão em menor valia. Esse é o caso das mulheres, né. A gente não pode discutir a situação da violência intrafamiliar doméstica no Brasil sem discutir o lugar das mulheres, sobretudo mulheres não brancas, empobrecidas, e que muitas vezes não têm acesso, por exemplo, nem aos 180, né. A gente tem uma gama nova aí a partir dessa dificuldade que se imagina que as mulheres estão tendo de denunciar, que aplicativos possam ser úteis, né, que o bom e velho telefone dos 190, não sei, ele possa ser útil, mas a gente precisa considerar também que existem mulheres que não têm acesso a telefone, tem mulheres que não têm acesso à internet, tem mulheres que não têm acesso a nenhuma das duas coisas, tem mulheres que sofrem violência porque elas não conseguem sair de casa, porque diminuiu o número de transportes, porque não sabem dirigir ou não possuem o carro, o carro não é seu, porque elas estão impedidas por uma barreira física, porque elas estão no cuidado dos filhos, então você se organizar para fugir ou até denunciar com os seus filhos é muito mais difícil. Inclusive porque o agressor é o pai daquelas crianças, né. Tem uma série de coisas que, de certa forma, dificultam a vida dessa mulher. E a gente precisa pensar também, né, eu estou vivendo, a gente tem observado o grande número de informações reais, não tão reais assim, muitas vezes duras, que tem provocado nos lares uma série de efeitos que a gente tem discutido, né, em termos de saúde mental, de ansiedade, etc., e de medo, de gatilhos para determinadas, né, para outras condições, que a gente desconhece, que até então nem a mesma pessoa conhecia, e que por um determinado nível de estresse que se acirra naquele momento, pode colocá-la numa situação de impossibilidade de seguir. Então a gente tem, Sandra, você foi, Ana Sandra, você foi perguntando e foi dando muitas das respostas que a gente tem, que a gente pode pensar, que nesse momento são os grandes responsáveis pela não possibilidade dessas mulheres acessarem as redes e os mecanismos de defesa, que vão desde a... Eu acho que tem uma coisa em que a gente tem pecado e ficou mais evidente agora. Mas, assim, em que momento a gente tem seriamente para as mulheres, disponibilizado para as mulheres, qual o percurso do socorro? E quantas vezes isso é acessível para essa mulher? Quantas vezes essa mulher é orientada, por exemplo, em você vai sair daqui, você vai chegar ali, você pode ter outras políticas públicas que são acesso e que vão te direcionar aos mecanismos de justiça, mas nem sempre isso está acessível para essas mulheres. São informações que nem sempre estão acessíveis para essas mulheres. E eu entendo que nesse momento a situação se agrava ainda mais. O desconhecimento a respeito de determinados... O acesso à rede, propriamente dita, isso fica dificultado e isso impossibilita que as mulheres façam essa busca mais ativa para o seu socorro, digamos assim. Obrigada, Alê. Alê, só para te dizer que sua poesia está repercutindo, repercutiu na rede, por exemplo. A Kenia está dizendo que é linda a sua poesia e pedindo para você disponibilizar para que ela possa ficar com a sua poesia, para que ela possa ter para ela. Então, se você puder disponibilizar, a gente agradece. E aí, Alê, isso que você foi colocando, e aí só estou... Totalmente com você, que ele é um tema muito, muito, muito importante. E aí vou falar especificamente do sistema Conselhos, que é o lugar onde nós estamos. E aí só para dar esse informe, que esse tema de enfrentamento à violência contra a mulher, apesar de não ser um tema uma novidade para o CSP, mas é um tema que demanda muito trabalho, muita intervenção. E aí, ao longo dos anos, o sistema Conselho de Psicologia vem buscando orientar a categoria sobre as complexidades do tema. Então, só para resgatar e aí dizer para a categoria que nos assiste, em 2013, nós lançamos pelo CREPOP as referências técnicas para a atuação de... Queria que você pudesse... Primeiro, muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui conosco, por contribuir conosco nesse momento. E queria que você falasse um pouco para nós, psicológicos, na vida da mulher, quais são as... produzir em função social. Uma vez, Iramaia. Olá, boa tarde a todas as psicólogas, então, psicólogas e psicólogos e demais pessoas que nos assistem. Eu agradeço... Eu escuto sim, Iramaia. Você me escuta? Estou escutando. Ótimo. Vou seguir, vou seguir então falando. Obrigada. Então, eu agradeço o convite, é um prazer para mim estar aqui. E eu queria dizer, né, como a Ana me provocou em relação a essa fala tão importante, né, dizer que as situações de violência, elas têm impacto, sim, à saúde física e emocional, à saúde psíquica dessas mulheres, assim como a sua família, né. Considerando, inclusive, a presença de crianças e adolescentes enquanto vítimas e testemunhas de situações de violência nesse contexto familiar. É importante, quando a gente pensa num sinal, o sintoma de violência, é entender que não existe uma família isolada, e sim, há um contexto sócio-estrutural, de condições econômicas, culturais, de relações mantidas, diferentes relações mantidas entre as pessoas em uma determinada região ou território. Então, é preciso que fiquemos atentos em relação a esses sinais nas diferentes constituições da subjetividade humana. E aí, podem ser desde estresse, ansiedade, depressão ou raiva em relação a essas pessoas que estão vivenciando, seja como foi colocado, né. Não só a mulher, mas o homem, ele também sente os impactos dessa estrutura sociocultural que nós vivemos, em relação a uma masculinidade hegemônica, por exemplo, né. Então, a gente pode falar de diferentes sentimentos dessas diferentes pessoas que vivenciam essa situação de violência. Falando especificamente da mulher que sofre essa violência, a gente pode encontrar também essa sensação de inutilidade, consumo abusivo de álcool e outras drogas, fobias e pânicos, distúrbios alimentares de dissono, inatividade física, baixa autoestima, assim como questões de ordem sexual e reprodutiva, como gravidez indesejada, dificuldades relacionadas à sexualidade, lesões ou infecções ginecológicas, abortos e até mesmo tentativas de suicídio. E é importante lembrar também que nem sempre as mulheres, elas vão nos falar diretamente que estão sofrendo uma violência. Por isso, é tão importante a gente nos atentar a esses sinais que elas vão nos mostrando ao longo do nosso acolhimento ou atendimento, né. Elas podem demonstrar, inclusive, sensações de paralisia ou incapacidade de reagir, embotamentos, esvaziamento emocional, dificuldades para realizar tarefas cotidianas e restrições em relação à sua autodeterminação. Então, das situações que envolvem esse contexto familiar, permeados por uma situação de violência, nós podemos falar de famílias com distribuições muito desiguais de autoridades e de poder, estruturas muito fechadas desses contextos familiares, famílias que se encontram em situações de crise, baixo nível de autonomia das pessoas envolvidas, presença de um modelo familiar também violento na história dessa família, um comprometimento psíquico sem o devido acompanhamento médico, indicativos de violência em relacionamentos anteriores, situações de desemprego ou baixa capacidade também para resolucionar conflitos por meio do diálogo. Vale dizer que não existe um perfil único de mulheres em situação de violência, tampouco de autores ou autoras de violência, nem padrões absolutos de comportamento. Então, é sempre importante a gente mapear esse contexto, mapear os papéis desempenhados pelas pessoas envolvidas nessa situação de violência, né? Primeiro a entender que a violência contra a mulher ela é uma violência de gênero, ou seja, está ligada a uma categoria social que vai dispor sobre papéis esperados para homens e mulheres nessa sociedade, né? Então, estamos falando de relações de dominação, de controle, de perda, de naturalização da violência, e ainda que normas legais definam uma igualdade, na vida cotidiana a gente percebe que existe, na verdade, uma desigualdade, iniquidades na distribuição de poder e de riquezas entre homens e mulheres, né? Então, a gente pode pensar num panorama geral da violência que ela não é uma questão específica do contexto da pandemia, ela é uma questão de ordem estrutural, que tem a ver com as relações que estabelecemos, com as nossas vivências, que é aquilo que nos estrutura enquanto sujeitos. E isso vai, essa violência, ela vai encontrar as suas bases em diferentes marcadores, seja de gênero, raça, classe, etnia, deficiência, e vale dizer que essa violência, ela também não é só aquilo que vai deixar marcas na pele da mulher, né? Ela existe nas suas diferentes formas, e elas podem ocorrer de maneira muito combinada. Então, o que que cabe ao psicólogo nessa situação? O psicólogo e a psicóloga, nós devemos ter agentes de proteção diante de qualquer suspeita ou confirmação dessa situação de violência contra a mulher. A nossa atuação, ela deve ser sempre voltada à saúde e à qualidade de vida dessas pessoas, buscando sempre analisar essas realidades e as opressões que incidem sobre essas mulheres. É importante a gente cuidar também com perspectivas que possam ser patologizantes ou universalizantes, pensando que cada mulher é única na sua vivência e no seu sofrimento também. Existem perspectivas que são alimentadas socialmente, que tendem a reduzir ou individualizar questões relacionadas à violência na figura da mulher, culpabilizando ela por essa situação. Mas, na verdade, a violência é uma questão de ordem pública, de ordem social, de ordem de saúde pública, inclusive. Então, é preciso que os nossos olhos estejam voltados para esses fatores e para fatores relacionados desde a prevenção, promoção, assistência e responsabilização em relação às situações. Olhar para essa mulher de uma maneira integral, localizada em um determinado espaço e tempo e uma pessoa que carrega uma história e olhando também para esse contexto estrutural. e a qualidade do nosso atendimento vai depender de como nós olhamos para essas reais necessidades dessa mulher, para as suas potencialidades, para os seus riscos, para os seus recursos sociais e familiares, como muito bem a Alessandra colocou, a gente tem uma diferença muito grande de condições de existência e é para isso que a gente tem que olhar quando a gente realiza o nosso atendimento. Obrigada, Eira Maia. A gente volta a falar daqui a pouquinho com você novamente. E aí, antes de... queria falar um pouquinho com a Maísa, que a gente começa a observar na esfera pública algumas ações na tentativa de frear o crescimento da violência contra a mulher. se a gente pudesse pensar em alguns exemplos. Foi funcionado recentemente um projeto de lei que determina que as mulheres podem ser obrigadas a frequentar centros de reeducação e a receber acompanhamento psicossocial. Além disso, vários municípios estão adotando medidas emergenciais. Só para dar um exemplo que é daí, passa a valer hoje no Distrito Federal uma lei que estabelece um protocolo de segurança voltado ao enfrentamento da violência contra a mulher no sistema de transporte público coletivo do Distrito Federal. Na capital federal, a Secretaria da Mulher lançou a campanha Mulher, Você Não Está Só, que é uma campanha de atendimento, acolhimento e proteção às mulheres em situação de violência em razão do confinamento. O Centro de Referência de Atendimento à Mulher em situação de violência na Prefeitura de Florianópolis está oferecendo atendimento online por telefone, e-mail, WhatsApp. E aí eu gostaria que você falasse um pouco para a gente, Maísa, sobre os caminhos possíveis das políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher. O que mudou? O que continua sendo feito em meio à pandemia no Brasil? Para a gente poder ter um pouco esse panorama. Ok. Bom, boa tarde, né? Obrigada pelo convite. É um prazer mesmo esse diálogo e uma honra, como a Ana me apresentou, né? Eu tenho tanto pesquisado sobre a questão da violência de gênero, da desigualdade de poder, pensando na questão afetiva, pensando como se dá nessa vivência dos afetos, das emocionalidades em homens e mulheres, mas também trabalhando dentro da política de enfrentamento à violência. Eu gostaria de pontuar algumas coisas, vou até ter refletido algumas coisas que eu acho que foram importantes e que conectam com a minha fala, tanto que a Alessandra quanto que a Iramaia comentaram. Então, quando a gente pensa na violência contra a mulher no Brasil, a gente pensa automaticamente na Lei Maria da Penha e a gente pensar automaticamente nisso já mostra uma força que a própria lei tem no Brasil uma força simbólica muito importante que é resultado de luta, né? em referência inclusive ao poema da Alessandra de que a Lei Maria da Penha é resultado da luta de mulheres, da luta dos movimentos feministas e da luta da própria Maria da Penha por justiça. Então, a gente precisa compreender a amplitude da Lei Maria da Penha, a importância dessa existência, dessa lei, que inclusive já foi reconhecida como a terceira melhor legislação do mundo para trabalhar com violência doméstica. Então, a gente precisa reconhecer enquanto profissionais dessa potencialidade que a Lei Maria da Penha traz, embora também precisamos reconhecer que em muitos fatores ela ainda não tem sido aplicada. Então, é uma luta defender a Lei Maria da Penha, mas também defender a sua correta aplicação. Por isso, é tão perigoso discussões que vez ou outra aparecem na mídia ou nos debates públicos já, mas a Lei Maria da Penha está sendo eficaz, ela é ou não eficaz, enfim. E a gente precisa considerar que esse debate ele não vai fazer sentido enquanto ela não for amplamente executada. E a realidade é que a gente não tem ainda, na realidade do Brasil como um todo, embora alguns locais a gente pode dizer que são mais, tem uma estrutura melhor de rede, a execução de fato da Lei Maria da Penha, das políticas públicas de proteção das mulheres, de um orçamento previsto para essa execução, e eu acho que a Alessandra pode falar ainda melhor sobre isso por acompanhar de perto essa questão dos conselhos, enfim. Então, assim, para a gente localizar essa questão dessa importância da lei, por quê? Porque, como a Ana Maia comentou, nós temos que ser enquanto profissionais agentes de proteção, e eu acho que a gente tem que ser também agente de orientação, como a Alessandra comentou, quantas mulheres de fato conseguem compreender o que a lei pode oferecer para elas, ou conseguem acessar os serviços. Então, a gente precisa, no mínimo, enquanto profissionais, conhecer de fato o que a lei se propõe para a gente poder contribuir e levar essas informações, né? Então, é importante a gente identificar os diferentes tipos de violência que a lei abarca, não só violência física, a questão da violência psicológica, a questão da violência sexual ainda muito subnotificada, né? Porque existe ainda na nossa cultura que naturaliza muitas situações de violência, existe um debate ainda que precisa ser urgente da questão do estupro conjugal, né? Da questão das violências sexuais dentro de um casamento, por exemplo, em que as mulheres se sentem obrigadas a responder sexualmente ao desejo, ao interesse, né? De um homem, né? Ou do marido, especialmente. Então, essas questões ainda a gente precisa pensar na nossa escuta também como psicólogas, né? Como é que a gente, ao escutar isso, a gente consegue ajudar as pessoas que nos dizem a identificar a violência, né? Porque não é à toa que é tão difícil nomear enquanto violência muitas das situações vividas dentro da conjugalidade. É porque a nossa cultura que banaliza essas situações de violência, né? Que com tanta naturalidade diz que as mulheres que são sensíveis demais, que os homens que são muito esquentados, né? Que é uma questão de estresse, de nervosismo, que a culpa é da bebida, enfim. Mil argumentos que estão aí, no fundo, sustentando, escondendo e maquiando as situações de violência. Então, a gente precisa também ajudar nessa identificação, nessa nomeação de que essas situações são violências, né? de que situações como de xingamento, de ameaça, de constrangimento, né? As violências físicas talvez sejam mais óbvias, que aí a gente já conseguiu ter um impacto mais claro, mas as violências patrimoniais, e sabe então como procurar, né? O que a Lei Maria da Penha propõe? A questão da denúncia associada às medidas protetivas de urgência, isso é muito importante, foi um grande avanço da lei, né? São medidas emergenciais para que no momento pós, né? No momento da denúncia, a mulher pede na delegacia, né? Um período curto, relativamente curto, de em média três dias, essa resposta da medida protetiva tem que ser dada pelo juizado, né? Sobre deferimento ou indeferimento, né? Como ela pode acessar e informar a polícia militar do descumprimento de medida protetiva, porque a lei também prevê a prisão preventiva, E essa estrutura da segurança pública, ela tem funcionado da mesma forma, apesar da pandemia, né? Então, assim, é claro que existem diferentes realidades em cada estado. Aqui no DF, por exemplo, a polícia civil inovou com a possibilidade de pedir, de denúncia de violência, de lei Maria da Penha pela internet e próprio, ou pelo telefone. Então, alguns estados têm pensado essa estratégia, mas eu diria que a rede de proteção, que envolve pela segurança pública, mas que também passa pela assistência social, passa pela saúde, né? Ela tem se estruturado ainda que em esquema de plantão, né? Então, é importante, eu acho que não dá para a gente aprofundar como está a rede em cada local, porque o Brasil é diverso, mas dá a nossa responsabilidade como profissionais de psicologia de se informar como é a rede de onde eu atuo, né? Quem eu posso procurar, né? Como é que eu posso orientar também essas situações, né? Então, como é que eu posso estudar e compreender melhor a lei Maria da Penha para orientar essa mulher de que a denúncia é muito importante, mas é o início de um processo, né? Difícil, né? Longo, né? Porque assim, também não podemos vender a ilusão de que uma denúncia vai resolver e vai garantir a segurança unicamente. Então, acho que a gente precisa conseguir lidar com essas ambiguidades nas nossas orientações e nos nossos atendimentos. Então, acho que sobre a lei, a princípio, eu não controlei o meu tempo, espero que tenha sido, não tenha extrapolado, mas vou devolver a palavra para ela, mas se não de qualquer coisa eu complemento na minha segunda fala. Obrigada, Maísa. Queria só falar para vocês que a gente tem muitas perguntas chegando, né? E muitas perguntas mesmo, que certamente a gente não vai conseguir dar conta de todas, mas muito retorno positivo de pessoas se comunicando conosco enquanto a live acontece e registrar a presença de vários, de representantes de vários estados aqui na nossa live, né? Só bem rapidamente, Anápolis, em Goiás, de Adema, São Paulo, tem gente de João Pessoa, Lauro de Freitas, na Bahia, Florianópolis, na terra da Iramai, é isso? Venâncio Aines, Jaboatão, Guararapes, em Pernambuco, São Gonçalo, no Rio de Janeiro, Contagem, Minas, Espírito Santo, então tem bastante gente nos acompanhando e a gente gostaria de agradecer pela participação, por estar nos acompanhando, pelo apoio dos comentários, das perguntas, muito importante. As perguntas que nós não conseguimos responder aqui por questões de tempo, eu queria pedir a solicitar para as nossas queridas debatedoras que a gente possa encaminhar para vocês na tentativa de que nenhuma pergunta fique sem resposta. E aí, assim, eu queria também aproveitar rapidamente para algumas informações, muitos psicólogos nos assistem, para dizer que esse tema, ele é um tema que tem nos, que nos inquieta profundamente, e aí a gente tem buscado algumas ações na tentativa de enfrentamento. Então, em 2019, marcando o Dia Internacional da Mulher, o CFP realizou um diálogo digital, desafios para avançar as lutas das mulheres. Em 2020, também em alusão ao Dia da Mulher, a gente lançou um podcast falando sobre o tema, discutindo a questão do machismo, feminicídio, assédio, as lutas, enfim. E aí também queria registrar, muitas pessoas perguntam por que o CFP não faz a live em outras plataformas, prefere fazer a live por aqui. E é muito exclusivamente porque a live, quando a gente faz aqui, ela fica gravada e a gente disponibiliza posteriormente para que as psicólogas, os psicólogos possam ter acesso a esse material em outros momentos que a gente entende que pode ser um recurso também de orientação, de informação, enfim. Aí queria dizer de uma outra atuação de destaque, que em 2018 o CFP passou a ter representação no Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, é um órgão colegiado com a participação da sociedade civil e do poder público, é um excelente espaço de representação que tem uma importante missão de deliberar sobre as políticas públicas na área. hoje o CFP é representado pela conselheira que está aqui na nossa live de hoje, a conselheira Alessandra, que está aqui conosco. Além disso, à medida em que esses debates acontecem e que vamos tomando mais conhecimento sobre a real dimensão do problema, acreditamos que a informação, ela tem um papel central para mostrar a complexidade do desafio, também para que a gente possa propor ações. A psicologia, ela pode atuar trabalhando com essas mulheres, estratégia de fortalecimento de autonomia, de segurança, na construção ou reconstrução de sua rede de apoio. E aí eu queria, aproveitando a nossa conselheira que está aqui presente, a Alessandra, eu queria reagir com ela agora e pedir à Alessandra se você pode falar para a gente mais um pouco sobre o papel do sistema Conselhos de Psicologia frente a todas essas questões que estão sendo debatidas e acho que seria também importante se você pudesse falar sobre os impactos da Lei 13.931 de 2019 na atuação da profissional psicóloga. Acho que você pode nos ajudar a compreender melhor as interfaces dessa lei na nossa atuação profissional. Está com você, Alê. Obrigada. Ui, vou pegar no fone. Então, a gente, eu acho que o sistema Conselhos de Psicologia ele tem um papel fundamental não só na nossa atuação, mas eu acho que eu entendo que na mudança de comportamento de uma sociedade, digamos assim, com bastante cautela. Por quê? Porque historicamente a psicologia ela foi utilizada como uma tecnologia de gênero, que é todo o mecanismo que é utilizado através do discurso, das práticas, dos procedimentos para conformar os papéis e os estereótipos de gênero. E como a gente já falou antes, isso envolve também uma hierarquia de poderes. Bem, se durante tanto tempo nós fomos responsáveis pela conformação dos corpos e pelos modos de subjetividade, de ser e estar dentro de uma sociedade das pessoas, inclusive estabelecendo quantas vezes, por exemplo, não se levava crianças para os consultórios de psicólogas e psicólogos porque estava com um jeito assim o assado, meninos que estavam com um jeito mais afeminado ou meninas que não queriam brincar de boneca, ou seja, que em diversos momentos da nossa história nós funcionamos um pouco como os consertadores da ordem. Eu entendo que de um tempo para cá o que a gente tem feito é, eu não vou dizer implodir, porque implodir fica ruim, não é, gente? Mas o que a gente tem, principalmente porque há muito tempo a gente tem faltado essa psicologia que tem o compromisso social, essa psicologia que se compromete com os direitos humanos, essa psicologia que se compromete com o bem-estar das pessoas considerando a materialidade da sua realidade, o contexto histórico, político, econômico que está estabelecido ali e todos os impactos que isso tem na forma de ser e estar e do que as pessoas sentem, inclusive no que diz respeito ao seu adoecimento. Então, essa narrativa, esse poder de transformar as narrativas, que é o que a gente tem buscado, por exemplo, quando a gente traz para perto de nós que é preciso que a gente faça um debate racial dentro de um país racista, que é importante que a gente paute a questão do desempoderamento das mulheres num país que é extremamente misógino, o quinto no mundo em nome de feminicídios. Então, nesse sentido, tanto na mudança, na tentativa de mudança dos comportamentos a partir, digamos, de uma psicoeducação, na mudança da narrativa ou, pelo menos, nesse confrontamento de discursos que, muitas vezes, a gente se propõe a fazer, a própria Ana Sandra já falou, nos momentos em que a gente chama para seminários, no momento em que a gente faz debates online, no momento em que a gente está convocando essa live para discutir entre nós e construir com a nossa categoria formas de pensar proteção às mulheres, deslocando, inclusive, a violência de dentro dos lares e entendendo que isso tem relação com algo que é muito maior, que é com o desempoderamento político, econômico, social, que a gente observa sendo reforçado cotidianamente nesse país e, evidentemente, a gente não pode deixar, quando a gente fala de mulheres, a gente não pode deixar de falar das suas interseccionalidades e do cruzamento desses sistemas de opressão que transformam cada mulher vivenciando a sua situação de opressão de uma forma completamente diferente. A gente tem feito, além desses, eu acho que além desse momento, que é o momento de discussão com a categoria, que eu entendo que é mais um momento orientativo, informativo, eu acho que a gente precisa pensar no histórico das nossas resoluções, que tem avançado enormemente no sentido de fazer com que os profissionais e as profissionais da psicologia se coloquem no lugar, sobretudo, de sujeito situado, porque em muitos momentos da nossa história a gente não trabalhou assim. eu ouvi uma vez uma militante feminista negra falecida, já ela foi inclusive nossa ministra, Luisa Bairros, dizer o seguinte, o racismo é lástico o suficiente para abranger a todos nós. E aí eu vou dizer, eu vou tomar, vou pedir licença para tomar essa citação e dizer não é só o racismo. é o sexismo também, é a LGBTfobia. Então, quando a gente está no nosso atendimento e não é só na clínica, porque a gente tem acesso a milhares de mulheres que, como a própria colega Irmaia falou, ela não vem com o discurso de que houve violência dentro de uma política pública, quando ela chega no CRAI, quando ela chega no centro pop, quando ela não tem acesso a políticas de moradia, quando ela não tem acesso a políticas de creche, quando ela não tem acesso a políticas, ou quando ela mal tem acesso a políticas de segurança alimentar, a gente sabe que a gente está falando de uma hierarquia de pessoas que precisa ser discutida, que precisa ser implodida e que a psicologia tem uma grande tarefa de fazer isso e dar visibilidade. Mas também quando nós estamos atendendo, os estigmas, os preconceitos também passam pela nossa cabeça, da forma como a pessoa está vestida, de como ela chega, se ela chega mansa ou não, e tantas outras coisas, evidentemente. Nós estamos dentro de uma sociedade que é preconceituosa e se vale disso para manter a ordem. Nós somos criados ali. eu acho que cabe a nós na condição de psicólogas e psicólogas e o sistema conselhos, eu entendo que tem ao longo desses anos produzido bastante informações e materiais para que a gente saia desse lugar e para que a gente efetivamente consiga se tornar esse agente de proteção e de informação para cada mulher que chega a nós, quer seja ela branca, negra, indígena, quer seja mulher trans ou mulher cis, mas quer seja ela uma mulher que sofreu violência, quer seja ela uma mulher que quer abortar por inúmeras razões e precisa da ajuda no sentido de orientá-la, sei, ou até de um acolhimento, então eu acho que o sistema conselhos de psicologia inclusive ao longo dos anos em cada CR a gente tem visto crescer as produções regionais ou estaduais que são de grande valor para nós, então assim, nível quando a gente fala de sistema conselhos a gente está falando do federal e dos conselhos regionais dos seus conselhos a gente tem produzido coletivamente uma gama enorme de produtos digamos assim que são de apoio técnico e teórico para psicólogas e psicólogos mas eu acho que de alguma forma também informativos para a sociedade de uma maneira geral e falando agora eu acho que é isso eu acho que falando agora sobre a lei inclusive porque ela incide diretamente na nossa resolução histórica que a gente faz isso e isso e isso para tentar fazer com que essa lei ela nos presenteia as psicólogas com sua existência que é de violência de gênero que nós estamos nos devendo e sempre acontece uma coisa a última foi justamente essa lei que a lei 13 mil me ajuda a gente bem a 13 mil 104 é isso mesmo é isso mesmo a lei da comunicação obrigatória 13 mil 931 1931 essa lei ela faz uma modificação importante na lei anterior que era a da notificação compulsória então se a gente fala de notificação compulsória a gente está falando de uma produção de dados importantíssima e necessária para é como se a gente estivesse fazendo um raio x da nossa sociedade e que isso por sua vez fosse um fomentador digamos assim de políticas públicas políticas inclusive de enfrentamento à violência isso para nós é fantástico as formas de comunicação só seriam possíveis só seriam obrigatórias em situações específicas e com a doença da mulher aí eu não é isso mesmo então o que essa lei traz para nós e aqui eu estou dizendo que eu entendo perfeitamente a ideia eu entendo perfeitamente que muitos entendem que a forma de debelarmos esse problema tão grave e multifatorial né e sistêmico é a sistema de polícia e justiça e esse sistema de polícia e justiça esse foco tem colocado para nós que ele sozinho não resolve a lei sozinha não resolve o foco na polícia sozinho não resolve e o que que a gente acha né o que que a gente tem discutido internamente são dois problemas um deles é a retirada da autonomia da mulher num processo tão doloroso que é o da do investimento na comunicação na abertura do processo e etc 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 a gente sabe que não é uma coisa simples né a denúncia ela não é uma coisa simples a garantia né da segurança dela não é uma coisa simples evidentemente né a desconfiança inclusive na possibilidade do Estado protegê-las por exemplo né por exemplo uma mulher negra que tem dentro do seu espaço dentro do seu território muitas vezes né a força policial ela chega muito mais lhe deixando amedrontada do que como uma forma de segurança por exemplo né é a que tira a vida dos seus filhos por exemplo né então a gente sabe que também para uma categoria que é eminentemente de mulheres é bastante complicado não porque a gente tenha medo embora a gente deva ter por quê porque eu posso ser acessada dentro do meu consultório e eu vou falar onde a gente fica mais vulnerável porque de repente dentro de uma política pública você está mais protegida mas se você está dentro do seu consultório e você tem a obrigatoriedade de fazer a comunicação e essa comunicação vai acabar no acionamento dessa pessoa que é o agressor será que nós não ficamos numa situação de insegurança também bem é essa questão né a gente tem aí com todo o respeito a vontade das pessoas todas aí envolvidas em debelar a situação o que tem nos preocupado inclusive no que diz respeito a nossa resolução que foi largamente discutida e que a gente colocou muitas vezes essa discussão em pauta a comunicação obrigatória compulsória faz o que efetivamente com as mulheres envolvidas as mulheres que estão no atendimento inclusive porque isso fragiliza um vínculo de confiança entre a mulher vítima e a pessoa que muitas vezes é a única pessoa com a qual ela conseguiu falar e depois dá início obrigatório a um processo que não necessariamente ela está preparada para realizar então a nossa preocupação em relação a essa lei é o como na prática ela afeta as nossas vidas mulheres tanto de quem está no lugar de atendimento quanto no que está no lugar de quem procura um suporte através de nós só queria finalizar minha fala dizendo assim eu tenho falado o tempo inteiro das mulheres das mulheres da psicologia mas eu quero convocar os rapazes para uma tarefa extremamente importante que é implodir esse sistema hierárquico junto conosco é algo que sozinha sem a ajuda de vocês e eu acho que eu estou falando aos psicólogos e se tem não psicólogos assistindo também é importante por que eu estou falando isso gente eu acho que já me estendi demais na fala mas é só para fechar a gente tem visto durante esse evento da pandemia várias vários videozinhos de piadinhas que tem transitado aí pelas piadas a forma mais tradicional de naturalizar violências são videozinhos que colocam o homem em situação de violência estando preso com a mulher perversa e malvada problemática dentro de casa então isso tem largamente sido divulgado passado compartilhado e aí a gente precisa que os rapazes barrem essa forma tão vil de naturalizar algo que é tão difícil tão doloroso para nós para as famílias e para uma sociedade toda estar no ranking como o quinto maior matadores do mundo não é nada fácil então desculpe ter me 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 delongado tanto eu acho que é isso obrigada é Ale você está você traz vários aspectos importantíssimos para dizer que subiu aqui um comentário que tem os homens também estão comentando a nossa live é super importante entender isso que a luta da violência contra a mulher é uma luta de todas as pessoas de todos nós homens e mulheres então o Michael Anderson diz que a live está sendo incrível e é muito bom poder receber informações orientações e agradecer mais uma vez por essa participação da Alessandra e aí já queria passar rapidamente a palavra para a Iramaia porque a gente sabe que assim como todas essas questões que foram pontuadas trazidas pela Alessandra de impactos na vida das mulheres leva muito tempo para ser cuidado e nós psicólogos precisamos fazer todo um investimento de conhecimento não só de conhecimento da rede do local onde a gente trabalha mas de muita leitura de muita informação de se apropriar para que a gente possa efetivamente contribuir para ajudar as pessoas que chegam até nós e a Iramaia eu queria que você pudesse falar um pouco sobre esse compromisso mesmo que a ecologia precisa estabelecer num contexto como esse que é tão desafiador para todos nós Como a Maísa bem trouxe a questão da gente conhecer as diferentes legislações que dizem respeito a esses direitos das mulheres e também pautam o nosso trabalho enquanto psicólogas e psicólogos porque atender pessoas pautadas na garantia de direitos quer dizer a gente se despir dos nossos preconceitos e dos estereótipos que nós carregamos também entender as reais necessidades dessas mulheres nessa situação de vida e de violência entender também o significado da figura desse agressor e dessa agressora na vida dessas mulheres e que nem sempre um percurso de saída de violência vai seguir um caminho linear podem haver progressos mas também essa mulher ela pode regredir em alguns termos eu gostaria de fazer uma adenda também em relação às formas de atendimento nesse momento a gente pode não só acolher mas também atender mulheres vítimas de violência na modalidade online claro que tomando todos os cuidados em relação à legislação mas o que eu queria dizer aqui é muitas vezes a gente parte de uma pista de um atendimento específico e muitas vezes a gente precisa cuidar com a realidade dessa mulher porque às vezes ela não pode fazer uma chamada de vídeo ou uma chamada de voz às vezes ela está numa situação de risco em que é necessário que a gente converse com ela via mensagem então sempre tomar cuidados em relação àquilo que aquela mulher consegue dar conta naquele momento para realizar esse atendimento mas pensando nesse atendimento que essa mulher ela tem um tempo que ela está pode estar num processo de luto em relação a uma relação que ela imaginou em relação a si própria ao mesmo tempo ajudarmos na reconstrução da autonomia e da autoestima dessa mulher na reconstrução de uma rede de apoio e que ela possa também inclusive olhar para uma rede de representações e crenças que ela dispõe que ela possa perceber a situação de violência realizar essa psicoeducação e fazer escolhas mais conscientes sobre si e sobre os modos como ela se relaciona com o mundo produzir essas novas realidades então que ela possa com o nosso apoio construir novas narrativas de vida nosso dever então é acolher essa mulher oferecer suporte de maneira livre de julgamentos sempre com sigilo e com cuidado necessários reconhecendo a legitimidade desse sofrimento ou seja validando o sofrimento e os sentimentos dessa mulher não julgando não culpabilizando não olhando como a Alessandra falou para o jeito que ela chega ou se ela está se sentindo de uma determinada forma com que roupa então que a gente possa se despir de fato e olhar para aquilo que essa mulher precisa e está nos apresentando muitas vezes é uma mulher que chega sentindo vergonha culpa medo desconfiança desprovida de um alto suporte desprovida inclusive de dados concretos que a possibilitem pensar numa saída possível em relação a essa situação de violência e aí que ela possa identificar então situações que promovam um mínimo desconforto ou um sofrimento para que a gente possa caminhar em relação a novas direções olhar para os possíveis riscos né então a questão da comunicação como a Alessandra estava falando é realmente muito delicada e é preciso que a gente avalie os riscos à saúde física e riscos à vida inclusive dessa mulher se há crianças ou adolescentes também vítimas de violência buscar verificar inclusive se um conselho tutelar já foi acionado e o que a gente precisa fazer em relação a essa situação de uma maneira geral um plano de segurança nesse momento inclusive pode ser essencial então que essa mulher reconheça esses sinais né que vão desde uma ameaça um xingamento que pode ali correr para uma situação de violência física ou sexual uma ameaça inclusive em relação à sua vida e pensar no diferente ciclo das fases do ciclo de violência que compõem também um momento de pedido de desculpa de mostra de arrependimento e isso pode fazer as circunstâncias mudarem né é que essa mulher possa ter também um plano de emergência definir com quem ela pode contar para onde ela pode ir traçar uma rota de fuga qual meio de transporte ela pode usar deixar contatos emergenciais à mão também né ou anotados no papel ou gravados no celular salvos como o disque 190 que é o da polícia militar 180 que é da central de atendimento à mulher o disque 100 que é o disque direitos humanos combinar ainda um sinal com o vizinho um código com um amigo né muitas mulheres a gente combina você coloca um plano de prato na tua janela e o teu porteiro vê que isso está acontecendo então que a gente possa também fazer esses diferentes manejos e pensar em contar com vizinhos amigos um coletivo de mulheres profissionais de rede então é preciso que a gente possa olhar para essas diferentes pessoas nesse auxílio deixar documentos sempre à mão também se possível preparar uma muda de roupa e deixar essa muda na casa de alguém de confiança e no caso de haver uma medida protetiva de urgência também que você que essa mulher consiga avisar a portaria se morar num prédio no condomínio avisar uma portaria de um trabalho né então todos esses aspectos pensando no que as colegas já disseram né a gente nunca olha para um viés específico único não é só denunciar ou só comunicar ou só atender enfim só acolher tem uma rede de situações de ações que nós devemos tomar e aí eu vou falar especificamente da questão da notificação também né que é um informe direcionado especificamente à vigilância epidemiológica que ocorre por meio de uma ficha que é uma ficha de notificação individual de violência interpessoal ou autoprovocada que é a questão da mutilação ou da tentativa de suicídio essa ficha ela está disponível para a gente baixar no google no site do ministério da saúde e essa ficha ela vai compor um sistema que é o SINAM que é o sistema de informação de agravo de notificação essa notificação é muito importante para a gente identificar o tipo de violência sofrida sua natureza o perfil dessa população tanto de mulheres quanto dos possíveis autores ou autoras da violência contribuir na proteção e encaminhamento dessas mulheres é importante dizer que existem legislações que pautam a obrigatoriedade dos profissionais de saúde em notificar os casos de violência contra a mulher né então a gente tem desde 1975 uma legislação que é a 6259 que vai trazer sobre essa obrigatoriedade a portaria 1271 de 14 que vai trazer inclusive que qualquer cidadão pode comunicar uma situação ou evento de saúde pública no caso a violência contra a mulher é uma questão de saúde pública e existe também a questão muito importante a pensar sobre a notificação imediata que é aquela que deve acontecer em até 24 horas no momento em que o profissional sabe da ocorrência dessa violência né que é a questão da violência sexual e da autoprovocada os outros tipos de violência podem ser notificados em até uma semana e tem também a lei 10.788 de 2003 que vai falar sobre essa importância da notificação então de uma forma geral todos os psicólogos eles precisam notificar esses casos de violência seja intrafamiliar ou extrafamiliar considerando também as questões relativas aos fluxos de atendimento da rede por exemplo né então podem existir fluxos muito bem pactuados no sentido de tem a rede de saúde aí a assistência vai encaminhar o caso para essa rede de saúde poder notificar ou se eu sou uma profissional do consultório eu entendo que eu sou uma profissional da saúde particular e eu preciso fazer essa notificação e também existem indicativos da própria vigilância epidemiológica porque por exemplo quando a gente está falando da notificação de 24 horas né da violência sexual por exemplo o indicativo da lei é que o primeiro profissional que atende essa mulher faça a notificação por uma questão de riqueza de detalhes do momento em que a mulher se encontra ela pode estar num momento muito fragilizado para que a gente possa encaminhar para outra pessoa poder escutá-la então a própria vigilância pode indicar em alguns momentos que ainda que a gente preencha diferentes notificações em diferentes serviços muitas vezes é melhor do que cuidando claro com a revitimização né mas é melhor a gente ter esses diferentes profissionais notificando do que a gente não ter a notificação em si que poderia ser um fator de proteção dessa dessa mulher e é isso Ana nossa Ana Maia muitas informações importantes eu já passo para a Maís para que ela possa porque você trouxe várias coisas importantes que o profissional precisa estar atento né para que ele possa realizar né e aí eu queria pedir para a Maís para que ela pudesse contribuir falando um pouco do lugar da psicóloga de questionar a sua própria escuta né a Aíra Maia falou um pouco desses aspectos que a gente precisa observar na estrutura na rede enfim e a escuta desse profissional né que às vezes naturaliza o olhar da masculinidade da romantização da violência poderia falar um pouco mais para a gente sobre isso Maís sim ótimo bom então acho que vou fazer até uma conexão de novo que acho que a gente está bem combinado aqui no que cada uma está trazendo né porque ao mesmo tempo que a Alessandra trouxe anteriormente como a psicologia foi sim ao longo da história também uma prática de controle social e de reforçar estereótipos de gênero e de reforçar lugares hierárquicos na família enfim não à toa a gente está hoje caminhando e buscando o que a Aíra Maia está trazendo assim de quais são as orientações que a gente precisa enquanto profissional e em que momento que foi esse gap né em que momento que a gente não conseguia ouvir isso ou perceber né então de fato a gente olha para a produção teórica mesmo da psicologia brasileira mas também de outros países né esse lugar da romantização da família né essa construção de que a família é um lugar que protege as pessoas né é um lugar de garantia de carinho de cuidado né quantas produções da psicologia né não trouxeram a ideia de uma família desestruturada né numa ideia de que existe sim uma estrutura né e essa estrutura vinha de um padrão heteronormativo vinha de uma questão hierárquica do pai né em relação aos filhos e as mulheres né então essas se a gente olha para a história a gente entende porque que a gente chegou aqui a gente entende porque que a gente é o país que é o quinto país em número de feminicídios do mundo né porque as próprias produções científicas reforçavam isso as próprias legislações reforçavam isso né a ideia que eu pontuei na minha primeira fala sobre estupro conjugal que hoje a gente pode usar esse termo e denunciar por muito tempo era débito conjugal e estava na legislação da obrigação né da mulher de ceder é até difícil qual era a palavra não sei nem qual era a palavra que existia na lei mas era quase fornecer um serviço sexual ao seu esposo né então a gente consegue denunciar isso embora a gente ainda não tenha discutido sobre o serviço de cuidado que as mulheres têm oferecido e se sentem na obrigação de oferecer aos seus filhos ao esposo à casa né que são serviços domésticos né numa ideia de que isso não é um serviço isso é uma declaração de amor né isso é uma forma de cuidado né então essa romantização também dessa sobrecarga do trabalho doméstico né então a psicologia tem muito contribuído pra essa imagem né de que o lugar central de que se coloca a ideia do amor de um casamento de um matrimônio na vida das mulheres né como é que a gente escuta isso né como é que a gente escuta esse sofrimento ou essa sensação de falha que as mulheres muitas vezes sentem como se fosse um fracasso pessoal o fim de um relacionamento ou não conseguir um relacionamento matrimonial e aí esse peso ainda do casamento como né algo considerado como fundamental pra identidade pra vida de uma mulher então a gente precisa fazer esse tipo de questionamento também né o quanto vulnerabiliza as mulheres a ideia de que elas não vão ser completas se elas não forem mães né ou elas não vão ser completas se elas não tiverem se casado né se elas não se casaram é porque elas têm algum problema né então assim quantas quantas vezes não chega no consultório esse tipo de demanda né e quantas mulheres não procuram a psicologia justamente pra se consertar e conseguir manter o casamento ou conseguir buscar um casamento né e a gente precisa então tá questionando que valores são esses né que reproduções de valores são esses e que lugar de vulnerabilidade as mulheres se colocam e são colocadas ao romantizarem essa lógica de um amor romântico que é um amor que pensa nos ciúmes no controle como algo natural né todo mundo que ama sente ciúmes e sentir ciúmes é me privar para não desagradar o outro né deixar de usar uma roupa porque ele vai se incomodar né porque essa é uma outra questão que se espera das mulheres né que elas deem conta do bem-estar ou da harmonia das relações familiares ou do bem-estar dos seus companheiros né então como se os homens não conseguissem lidar com as próprias emoções com os próprios afetos e elas que precisam dar conta né e aí puxam mais uma vez para si essa cobrança de cuidarem né inclusive controlarem a violência que é uma armadilha inacreditável assim inacreditável no sentido de tão arriscada que é de que as mulheres em situação de violência muitas vezes elas se iludem com a ideia de que elas conseguem controlar a violência dele né então eu vou se ele eu vou falar mais baixo ou eu não vou ver tal tv naquele horário né então vão criando artimanhas e construindo uma lógica na cabeça delas que é uma lógica de sobrevivência por um lado né para conseguir ele encontrar um caminho de sobreviver e lidar com aquilo mas que a gente precisa pensar o quanto isso desresponsabiliza os homens pelas suas próprias ações né e traz outra carga emocional e muitas vezes uma carga de violência né de achar que é possível esse controle né então a gente precisa também como profissional questionar esses lugares invisíveis da violência né invisíveis não porque eles não causam dor invisíveis porque muitas vezes eles não são identificados enquanto violência e identificar isso enquanto violência é um processo muito fundamental né para ajudar essas mulheres a entender inclusive os sofrimentos que elas vivem né na fala primeira da Iramay ela começou ela comentou sobre os impactos psicológicos emocionais das situações de violência quando a gente percebe isso no todo do contexto da história de uma mulher fica até confuso saber o que é consequência e o que é causa né porque isso acontece com a complexidade das situações de violência né será que é crises de ansiedade de pânico de depressão de falta de vontade de viver né de ações suicidas né o quanto isso não é resultado repercussão das situações de violência mas quando a gente se a gente olhar só uma questão isolada parece que aconteceu o problema porque ela está num processo depressivo né então as coisas vão se invertendo muito isso é muito complicado principalmente quando chega na justiça tanto é que o processo de uma violência psicológica na justiça é muito difícil de ser provado é muito difícil até de ser tipificado como um crime então esse ainda é uma é um desafio que a gente tem aí pela frente né que embora a lei Maria da Penha traga diferentes tipos de violência psicológica nem todos aqueles tipos que estão na lei são crimes ou ainda não são tipificados como crimes então como isso se dá num processo e acaba sendo uma revitimização da mulher de tentar provar aquela situação então a gente precisa compreender esses desafios e repensar e aí eu faço também das palavras da Alessandra das Minhas a urgência de repensar as questões da masculinidade né que bom que temos mais psicólogos cada vez mais na nossa classe profissional e que bom que temos mais homens preocupados em pensar formas de agir e esse pensamento e essa problematização precisa ser dentro das próprias masculinidades né quantos homens conseguem psicólogos ou não se posicionar à frente a um contexto de violência né de dizer a um amigo a um vizinho a um homem na rua né de que aquele comportamento é inadequado de que aquilo é uma violência né de que aquele privilégio que muitas vezes os homens sentem como se fossem direitos deles né um direito de poder um direito de mando um direito de ser obedecido de que isso é uma construção de privilégio né e não de direito né então eu acho que é um é muito urgente também a gente discutir essa é essa naturalização essa banalização mesmo de ações agressivas dos homens né desde meninos né a gente pode pensar isso na educação de meninos e de meninas né como a gente consegue lidar melhor com o acesso de raiva dos meninos do que das meninas porque a gente pensa ah menino é mais esquentado mesmo né e aí ele é mais agitado e aí a gente está desde pequeno naturalizando né essa forma de lidar com a raiva dos meninos e como é que a gente faz isso e repensa né outras formas de expressar as emoções né de posicionar-se contra a violência então acho que a gente precisa urgentemente enquanto psicólogas enquanto psicólogos questionar as nossas teorias questionar a nossa escuta né e pensar o quanto a gente tem reproduzido formas hegemônicas também de da conformação de subjetividade ou como a gente tem ajudado a estabelecer resistência estabelecer possibilidades contra-hegemônicas aí dessas relações desiguais de poder entre homens e mulheres entre brancos negros né e essas interseccionalidades que é a nossa cultura e a nossa história e que a gente precisa se posicionar e nomear enquanto violências racistas enquanto violências sexistas né então acho que é isso que pensei espero ter contribuído se era isso que a Alessandra tinha também pensado não sei se a gente vai ter tempo para algumas perguntas ou as perguntas ficam por e-mail nossa Maísa assim fantástico é isso acho que muito importante isso que você traz desse processo de romantização né que acaba inclusive trazendo um aspecto de romantização própria violência né ele bateu porque te ama né só fez isso porque gosta de você e acho que a gente precisa ainda refletir muito sobre bom nós temos muitas perguntas assim a gente não vai ter tempo por conta do formato da live a gente não tem tempo mas a gente tem muita pergunta sobre a questão da notificação compulsória né porque gera assim uma série de inquietções que a gente não dá conta de abarcar tudo a gente tem questões sobre a intervenção com relação ao agressor né no sentido de que é preciso também ser feito um trabalho e aí eu queria me conviver junto com vocês com as pessoas que nos acompanham que nós vamos encaminhar as perguntas e que vocês vão responder as perguntas para as pessoas né que estão coletivamente estão conosco e aí eu queria já nesse processo de encerramento cada uma de vocês fazerem suas considerações finais dizer um até breve eu espero que a gente volte outras vezes com momentos como esse infelizmente para discutir uma temática como essa temática tão necessária para que possa nos auxiliar ajudar todas nós mulheres como vocês disseram né no lugar onde a gente está nessa sociedade certamente todas nós já sofremos em algum momento de alguma forma algum tipo de violência e isso coisa muito triste de ter que dizer então vou passar para a Lê e você faz suas considerações e aí depois a Irã e final com a Misa depois eu só faço os finais a Lê não pegue não pegue o microfone então gente tá ligada eu queria dizer que são muitas emoções a gente tem um caminho enorme para percorrer eu acho mais uma vez que eu não acho que a violência ela tenha relação com o vírus mas o vírus ele traz esse momento de pandemia ele traz para a gente questões de justiça e direitos humanos que a gente já não pode mais recuar né que é impossível de agora em diante a gente dizer que não viu que não precisa que é bobagem né eu falo isso porque a gente tem históricos por exemplo de pessoas que se queixam ao chegar ao atendimento né diante de um profissional de psicologia e dizer e a pessoa não reconhecer por exemplo que ela está ali sofrendo em razão de um ato racista que sofreu ou uma mulher em razão de tudo o que Maísa falou lindamente então assim eu acho que de uma maneira geral para a sociedade global pelo menos a gente não vai ter mais condição de colocar para debaixo do tapete tudo aquilo para o qual a gente precisa olhar frente a frente e no que diz respeito à sociedade brasileira mais ainda e no que diz respeito à nossa profissão de psicólogas e psicólogos considerando tudo o que a gente nos últimos tempos tem assistido tem vivido com bastante preocupação eu entendo que agora talvez quem estava jogando pedra possa ver com mais não vou dizer sobriedade não mas de uma forma mais evidente que a gente precisa falar eu ouvi uma vez um pessoal do IDE DA falando assim quem quem só de psicologia sabe não sabe nada de psicologia né então a gente entender que a nossa psicologia é uma profissão complexa e que ela exige de nós conhecimentos diversos ela exige de nós um investimento constante na transformação e nas necessidades humanas para que a gente efetivamente possa fazer um trabalho que seja de suporte humanitário que seja de respeito às pessoas e não às estruturas de opressão aos sistemas opressores à ordem constituída que muitas vezes é o grande promovedor do sofrimento mental então assim eu acho que é isso né e agradecer aos colegas as colegas e os colegas que estão assistindo é é dar um um salve um oi né pelo próximo dia primeiro de maio que tem chegando que está chegando aí né para a gente se pensar na condição de trabalhadora e trabalhadores né e agradecer a esse momento tão especial com essas mulheres incríveis fazer coraçãozinho tá gente que venham mais que venham mais isso Ale então as pessoas estão nos pedindo mais eu posso agradecer outras mulheres incríveis por favor tem um bocado de mulher incrível né lua que está aí atrás dos bastidores a mulherada desculpa tá rapazes vai ser para agradecer as mulheres agora a mulherada do do CF que dá o suporte para a gente Lisley né é Mira né essa mulherada toda que faz essas coisas lindas acontecerem também né eu tenho várias colegas incríveis feministas psicólogas feministas as quarentenadas vocês sabem quem são né as psicólogas em relações de gênero as mulheres da saúde mental as mulheres da psicologia feminista sentam-se sintam-se beijadas tá beijo para vocês querida obrigada Lê e aí tem várias mulheres também saudando nos agradecendo e a gente vai mandando um abraço para a quênia para a quênia de freitas a Isabela né a Duvalina a Márcia Adriana a deixa eu ver tem muita gente né a Gabriela Galvão a Kêmeli muitas pessoas participando conosco vou participar vou passar agora então para Iramaya para ela fazer suas considerações finais Bom eu gostaria de agradecer por esse convite maravilhoso por essas trocas tão ricas tão importantes e dizer apenas enfim assinalar pode parecer uma coisa simples mas eu queria dizer demarcar que viver sem violência sem violência nas nossas vidas é um direito de todas nós né é um direito de todas as mulheres e a mulher que se encontra nessa situação ela precisa saber que ela não está sozinha que ela tem com quem contar que existem leis e políticas públicas para protegê-la e também que existem profissionais como os psicólogos e as psicólogas que estão pautados em um código de ética num compromisso social e que estamos aqui para realizar esse trabalho tão bonito como os colegas falaram de proteção de informação e de transformação de realidades então eu acho que eu finalizo a minha participação com esse recado e eu fico muito feliz que a gente possa discutir sobre essas questões que são tão importantes à construção da nossa profissão um abraço eu deixo um abraço a todos e todas que nos assistem obrigada Iramaya e aí já passo imediatamente para a Maísa para que ela possa fazer suas considerações é bom também tenho muito a agradecer e também fico sempre com esse gostinho de quero mais porque são tantas coisas para dizer que eu estava aqui olhando o meu esquema e pensei nossa parece que nem consegui abordar tudo que eu tinha planejado e realmente é um tema muito complexo que envolve o atendimento envolve a prevenção envolve a mudança cultural então assim envolve o nosso questionamento epistemológico mesmo de que psicologia é essa que a gente está produzindo com que psicologia a gente está se comprometendo com que compromisso de mundo a gente exerce o nosso trabalho e eu acho que são questões muito fundamentais para a gente pensar que os estudos de gênero tem trazido principalmente nessa conexão entre gênero e raça nessa interseccionalidade formas de compreender o mundo são ferramentas analíticas esses conceitos mas também são ferramentas de transformação cultural social para que a gente possa se subjetivar de outras maneiras a gente possa superar esses lugares tão rígidos e desiguais que a sociedade a nossa história tem pontuado e tentado nos conformar enquanto mulheres a responder e o quanto de sofrimento isso nos traz e que a nossa busca seja sempre mesmo por liberdade pela liberdade de escolha e de escolher ser mulheres da forma como gostaríamos independente de padrões independente de normas e independente de punições porque a gente precisa pensar que essas violências vêm sim como uma forma de punir esse anseio e esse direito de liberdade né então que a gente se fortaleça cada vez mais nessa luta e é isso obrigada obrigada Maísa bom eu queria só para finalizar né poder reforçar que o CFP enfatiza né que que é necessário a regimentar todos os esforços para reduzir a velocidade de transmissão do vírus e impedir o colapso dos serviços de saúde a gente precisa reforçar o tempo todo isso pela gravidade da situação em que nós estamos vivendo porém nós enfatizamos a necessidade de medidas para o enfrentamento da realidade de violência contra as mulheres a gente sabe que não se trata de uma nova realidade mas do agravamento de um contexto social antigo que reforça o patriarcado e que destitui o lugar de fala de grande parcela das mulheres não só no Brasil como também no mundo é pregados como esses que nós tivemos aqui hoje valorizar os canais de denúncia orientar vizinhos de familiares a denunciar situações de violação de direitos como também nossas debatedoras foram nos trazendo precisamos valorizar e incentivar a criação de espaço para conversar sobre os sentimentos e as angústias dessas mulheres durante esse momento de isolamento e para finalizar como ressalta a ONU Mulheres é preciso agir pois nesse contexto de emergência não podemos negar o aumento da violência contra as mulheres devido às dificuldades que como amplamente foi dito são dificuldades estruturais precisamos romper com as relações abusivas e todas nós mulheres enquanto uma de nós sofrer algum tipo de violência nenhuma de nós poderemos descansar e aí eu queria agradecer enormemente a participação de minhas queridas colegas companheiras por estar aqui junto hoje é um momento importante para todos nós e aproveitar para informar que na próxima semana no dia 7 de maio dando continuidade ao nosso projeto de lives de debate falando sobre temas que a gente tem avaliado como muito importante nós vamos discutir a proteção integral de crianças e adolescentes em tempo de pandemia então queria já convidar vocês para ficar atento para estar conosco no dia 7 e além disso sexta-feira agora a lei nos lembrou dia 1º de maio dia da trabalhadora e do trabalhador o CFP fará uma live em parceria com a ICBPOT que é a Associação Brasileira de Psicologia Organizacional do Trabalho sobre os impactos da Covid-19 sobre o trabalho bom gente queria não tenho palavras para agradecer a todas vocês foi muito é muito especial escutar tudo isso de vocês e de saber que existem muitas de nós espalhadas Brasil e mundo afora tentando fazer esse trabalho que é tão árduo tão difícil às vezes parece um trabalho que não tem fim mas um trabalho que pode ajudar e que pode auxiliar a vida de tantos que passam de sofrimento de violência nesse momento espero que a gente volte em breve com a continuidade dessa discussão não é a lei não é a Irmaia e Maísa queria agradecer profundamente a todos os funcionários a equipe técnica do CFP que fazem com que momentos como esse seja possível beijo para todos vocês obrigada a todos que nos acompanham a live vai ficar disponível e vai se tornar podcast também desculpa desculpa só rapidão eu acho que a gente já está com alguns materiais lá no nosso site na parte do COVID a gente já disponibilizou alguns materiais bem importantes inclusive sobre essa discussão que a gente está tendo aqui são vários protocolos de proteção às mulheres alguns documentos bem importantes que a gente já eu acho que já disponibilizou lá já está disponível já sim ali acho que está projetado na tela também que dentro da nossa página do CFP sobre a COVID-19 tem uma aba lá criada especialmente para que a gente possa encontrar materiais canais de denúncia informações importantes muitas dessas informações que vocês trouxeram nós estamos juntando esses materiais para facilitar o acesso das psicólogas psicólogas das pessoas que nos acompanham para responder a várias questões dúvidas está tudo lá no nosso site obrigada viu gente uma boa noite a todos nós até a nossa próxima a próxima Obrigado.